porque eu matei muito ladrão real é essa é simples não velho, real é essa porque eu tive muito conhecimento de troca de tiro eu ia pra cima entendeu, podia ser quem foi o cara, vão pra cima e quem vai pra cima, tá sujeito troquei tiro várias vezes e uma atrás da outra acabou incomodando não sei quem, mas eu orro de cima pra baixo questão política, atira o derrete da rota eu fui convidado a me retirar, foi essa a real foi essa, fiquei na época muito chateada, porque porra velho tinha uma carreira ah, fiquei uns 4 anos e pouquinho lá e assim, mais de 100 elogios em assentamento individual várias ocorrências de flagrante eu tenho a loira do mérito pessoal em primeiro grau que é o grau máximo da medalha uma porrada de elogio, com decoração flagrante, flagrante, ocorrência e tal e aí você vê que a política atrapalha pra caramba, o trabalho da polícia e eu saí de lá por vaidade porque eu tava aparecendo demais segundo os caras infelizmente na época muita gente interna com inveja interna que eu digo na polícia militar que é o seguinte a rota é uma tropa de elite quem não fez parte da rota não faz parte e não fez parte principalmente as vezes superior hierárquico o cara fica com dor de cotovelo e tinha cara que eu aparecia pra caramba tava na TV todo dia ciúme de macho e aí juntou com o fato que eu tive um monte de ocorrência de troca de tiro eu era e sou ainda, graças a Deus muito respeitado pela tropa chegar pra cabo e soldado aí perguntar por quê? porque eu trato todo mundo igual todo mundo trata igual pra mim o primeiro quesito é o cara ser polícia e polícia não tem hierarquia do soldado a coronel eu respeito o cara que é polícia e eu sempre fui polícia te falei no começo da carreira lá aprendi a trabalhar com os caras aí foi despertando essa inveja eu saí porque tive um monte de troca de tiro e a maior parte delas foi com o crime organizado aí acabou incomodando questões políticas transferem o derrite eu falei, caraca fiquei puto na época chateado bola pra frente, irmão não foi a primeira não vai ser a última vez que os caras tentam me sabotar mas quem tá no plano de Deus, velho não adianta, cara aí os caras me tiraram e detalhe não só saí da rota como eu fiquei proibido de trabalhar no serviço operacional imagina pra um cara que tem a polícia na veia que gosta de dar mão pra cabeça e tal pra mim sair da rota beleza, lógico eu não queria sair me coloca numa viatura eu e mais um polícia parceiro meu qualquer lugar do estado de São Paulo eu ia pra cima porque eu sou polícia Danilão só que aí não me deixaram nem trabalhar no operacional aí eu fiquei puto nossa, mano não pode não podia nem fazer operação não porque tive muita ocorrência de troca de tiro derrite é perigoso não sei o que esses papos furados derrite é perigoso então o que acontece aí fiquei proibido de trabalhar na rua aí fui trabalhar fiquei um mês e um segundo de choque me transferiram fui pro 49M essa aí foi foda cara, tem que contar essa cheguei no 49º batalhão batalhão lá de Pirituba Zona Oeste e eu eu morava na Vila Leopoldina do lado do Rio ali na Lapa Leopoldina cheguei lá era um tenente coronel chegou pra mim e falou assim o Derrite você tem restrição? quando ele perguntou restrição ele foi um coronel gente boa eu gosto dele foi capitão na academia foi da corrigidoria há muitos anos quando ele perguntou restrição era restrição do serviço operacional porque a PM inventa essa parada se o cara tem muita ocorrência o cara tem alta letalidade tira o cara do operacional então fica com restrição do serviço operacional foi isso que ele quis dizer quando ele perguntou de restrição e eu malandro falei não coronel não tenho nenhuma restrição médica não tô bem tipo Deu Miguel entendeu? não tô perguntando restrição médica aí ele falou restrição de trabalhar no operacional eu falei que eu saiba não mas eu tinha entendeu? falei que eu saiba não porque eu não assinei nenhum documento estou ciente fiquei na minha falei vou ficar na bola de meia aqui e vou trabalhar na rua então eu tirei o chapéu pro cara todo mundo fala ah o cara foi da Correia de Milianas então você vai comandar a Força Tática eu falei vixi demorou jogou sapo na lagoa né mano Zona Oeste já com experiência de rota 4 anos de rota Osasca agora eu vou dominar aí comecei fiquei um mês no pelotão de Força Tática foram sei lá 15 serviços 13 flagrantes todo trampo era cana cheguei nos polícias e falei quem pegar flagrante um dia de folga isso não existe na polícia mas pra você motivar os caras a polícia tem que ser motivado qualquer profissão pegou flagrante e folga aí os caras começaram estourar de prender tal cana arma, droga aí teve uma denúncia ô louco e é parada mano você é louco meu irmão você é louco tô falando você eu vivo lá o que aconteceu eu estimulando os caras motivando a tropa e começamos a ocorrência daí chegou uma denúncia anônima de que tinha um lugar lá que era uma grande quantidade de droga numa favela lá na perto de Perus puta não vou lembrar o nome onde foi os caras falaram demorou vamos fazer uma operação lá então você entra por aqui você por aqui você eu tenho até depois eu te mando tem até as fotos vídeos dessa ocorrência aí caiu pra dentro vai daqui vai de lá separa os caras o cara que eu prendi tinha uma tatuagem nas costas inteiras um palhaço com uma quadrada o cara é ladrão resumindo ladrão eu falei ladrão já foi preso nunca foi eu falei ladrão troca ideia nunca foi preso com essa tatuagem que você fez na cadeia você acha que estava falando com quem troca ideia daí o cara foi indo foi indo separa resumo da história o cara era procurado achamos lá o bunker onde os caras guardavam droga pra caramba eu já empolgado falei beleza só que nós ficamos um tempo lá o negócio sem informação vazou quando eu saio com o ladrão assim mano uma porrada de repórter o cara aí recorre não sei o que todas as emissoras aquele monte de câmera amém quando eu vi aquela sabe aquele bagulho de iluminação das câmeras falei já era porque eu estava de restrição mas estava na bola de meia aí a carona entendeu fodeu os caras olhavam e falavam o que o Deirde está fazendo na rua os caras na época o corregedor da polícia olha que olhou na entrevista aí eu falei já estou na merda mesmo aí como é que foi realizamos uma operação através de uma denúncia prendemos o líder da quadrilha o gerente do tráfico procurado não sei quanto de droga não sei o que voando e detalhe veio e já veio para o comandante do batalhão informar porque eu estava na rua que era ordem para não trabalhar daí foi indo foi indo na época o coronel valente era o capitão meu comandante direto eu era tenente porque daí os caras vieram falar para mim veio para eu informar mas por que você estava na rua eu respondi assim porque eu compro ordem estava na escala apareceu aí eu fui aí queriam deixar o capitão preso o capitão valente preso que eu digo é preso administrativamente né sanção daí eu falei aí o capitão falou mas eu não sabia que ele não podia trabalhar ele veio apresentado e no meu assentamento eu sabia que não estava lá tipo ó é que é burocracia eu fui apresentado e minha papelada que a documentação chegou sei lá nem tinha chegado ainda ou alguém da administração acabou voando voando que a gente fala esqueceu mano eu sei que foi foi um mês só no operacional um mês de glória e já era aí eu fiquei seis meses é tipo aquele maluco que está traindo tá ligado do nada o outro posta a foto dele no rolê é é mano é mais ou menos é louco caralho aí que aconteceu beleza aí veio a ordem aí falou ó você não vai fazer mais nada aí qual que era a minha função no batalhão nada mano ficava eu e um brother meu que é um capitão agora capitão era tenente e uma recruta que o moleque é sinistro capitão Vilela patrulheiro um olhando pra cara do outro os dois com restrição de serviço operacional e daí o batalhão o 49 é junto com a escola de soldado em Pirituba aí eu ia lá não tinha função no batalhão tava quase entrando em depressão aí eu cheguei pro coronel falei coronel deixa eu fazer uma parada aqui durante o serviço chamar os policiais chamar a instrução em pleno serviço pra passar um bisu de um treinamento de abordagem pô experiência de rota danilão força tática rota falar pros caras de busca e a tropa gostava dessa instrução era em pleno serviço então o cara não tava atendendo ocorrência lá e eu avaliava abordagem explicava e tal e assim foi aí eu fiquei uns seis meses interno lá nisso uma tenente que trabalhava num outro quartel que tinha escola de soldado no CPM 5 foi pro bombeiro e aí vagou lá uma vaga daí na época o capitão né Pomoceno que hoje é major falou o Derritte você tem interesse em coordenar escola de soldado eu falei ah meu já eu tô interno melhor formar os soldados que eu gostava como eu falei pra você eu dava aula de tiro desde 2008 aula de abordagem também desde essa época escola de soldados escola de sargentos eu falei eu vou aí eu fiquei um ano e pouco na escola de soldado dando aula formando lá no CPM 5 formei quatro turmas lá daí depois eu fui puxado pra escola de soldados em Pirituba que era a escola maior onde eu cheguei a pegar edital com 1700 alunos então eu dava aula de pop pros caras e a abordagem a aula de tiro tava vibrando só que mano eu tava queria voltar pro operacional sabia que eu tinha mais uns dois anos de tenente ainda antes de ser promovido a capitão e depois o cara vai ir pro promovido a capitão vai ficando mais longe do serviço operacional daí major daí tenente coronel eu falei mano eu vou aproveitar o máximo no operacional e ficava pedindo sempre deixa eu voltar pro operacional me coloca no batalhão qualquer batalhão até os batalhões que são considerados mais tranquilos em termos de ocorrência podem me colocar se eu quero voltar a trabalhar pra rua os caras não, não, não pode não pode não, eu vou só no café aqui eu vou deixar